Burra 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 E prapancha da lhe ativegvage htirovirus andre Drugs Nós temos que fazer drugs Weed, Canbus, Ganja, Marijuna, Cocaine, Bathing Salt, Cristal Myth, Heroine, LSD, MDMA, ADHD A drug é a drug é a non-life. Nóm dina chari lhe yellargoon cheta ai da. Elevao har kaya coffee, tea, cigarette, paan, vedak, gutka. E cheta gar nag vedak akta ilakkootha. Adrallelhe 57.9% drug geirath. Aduna stress relief anthaankootha ai da. Adralleladu slow poison. A CIDADE NOVA 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 Noppa Nanna, chumps esther. Angilhia, maat aadaçut a Angi Lopthia. Adra Bira-bira Togo Togo Tappila Togo Togo Matai Chatana Nenuurdila Iwatuurdila Inmundaya Watuurdila